Obrigada, Sra. Glenda. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, Sra. Bom dia. Está doce, não? Mas a dia não entende como é? Bom dia. Estamos na natureza e maestras, não? Estamos convidados, não? Agora, eu vou seguir, papia. Agora está quieto. No primeiro lugar, eu me chamo, mas a Sra. Glenda, para acordar comigo, a invitar-me para me ter alguém junto com o Bosnã, para me conversar um tique de amor, para sobre a roupa, a roupa, a roupa, a roupa passada, uma correstagem na escola aqui em dia, eu estava estudando para vir a fruta da escola, uma correstagem na escola aqui, cerca da fruta Nelly, porque eu não conheço a fruta Nelly. A fruta Nelly estava tendo três classes aqui na escola, o grupo 4, então eu me lembro de onde a classe é boa. Eu me lembro de onde a classe é boa. Mas com o estagio, eu estava tendo um estagio mais duce, mas sempre com o mundo do colégio, eu estava tendo a conhecer como uma escola com uma duce mais duce mesmo. Então, você ainda está tendo? Você ainda está muito duce ainda? Sim? Não? Não, agora está muito duce. E você está tendo a duce, que está livre, que está assim, não vejo, que está comportado. Está bom, não? Eu vou fazer o mesmo batimão para vocês. Eu vou fazer o mesmo batimão para vocês. de amor. Agora, a minha família é mais larga de amor, mas eu penso para... minha mãe é de amor, não de gente para gente, mas o amor, eu falo que é uma raça. Eu falo que é uma raça. Eu falo que é uma raça com amor, eu vou olhar, e eu vou sentir, com o corpo bom. Mas para mim, eu vou contar uma história pequena. Se você está quieto, me conta uma história mais bonita, assim, se a gente desempurda, com doença. Você tem um grupo de sapos, sapos machos, sapos homens, que elas estão indo para uma balança, ficar mais legal. Se eu tento subi lá, vai para uma balança dentro. Se você espera, vai para uma balança dentro, para uma balança dentro, vai para uma balança dentro, uma balança dentro, uma balança dentro. já estava tinha um sapo mulher, mais bonita mesmo, então ele não estava tão bonita só, ele estava tão sabida também, então ele estava de sapo, muita mulher avisa, ele estava de sapo mulher, ele estava de barranca, ele estava de casa com essa sapo muito bonita e sabia, olha aqui, essa sapo muito mulher era louco, cada vez que ele estava subindo, ele estava de sapo muito pobre, muito jovem, quase fraco, aqui, eu estou me olhando a cara, ele estava de sapo fraco, chico e você conseguiu chegar e ter barranca ali e todo mundo não tinha força no trecho, você estava de suco e quando ele estava subindo, agora um está subindo, eles falaram que estava tão bonita e a coisa está muito pesada, Tá muito duro pra bollega E outra tá grita Cada vez que um subir tá caindo Um tá subindo tá caindo